Aê! Bom dia! Boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Arteira, vídeo 267 do nosso desafio. Papo do vídeo de hoje, três motivos para você não ter medo de cobrar o que deve ser cobrado justo pelo seu artesanato. Tá? Estou com o meu ajudante aqui hoje. Fala bom dia para as meninas. Bom dia! Olha só, quando eu penso em valor justo, é realmente justo, tá? Porque eu vejo que muitas artesãs têm muito medo no momento de cobrar o preço justo pelo seu artesanato, tá? E justo é justo, não é um valor abusivo, tá? É você cobrar um valor que possibilite você de ter conquistas como uma profissional, né? É para isso que a gente trabalha. E todo profissional, ele só consegue ter conquistas, realizar mais coisas aí na sua vida profissional, quando ele trabalha de forma justa, né? Trabalha de forma justa para mim e para o meu cliente, tá? Tá bom, depois. Então, olha só, eu vou mostrar três motivos para você não ter medo, tá? Porque muitas pessoas não sabem o que estão cobrando. É um valor que acaba desmerecendo todo o trabalho, né? E desmerece quando você... Eu já falei isso em outros momentos. Quando nós desvalorizamos o nosso artesanato, muitas vezes por falta de informação, por medo, nós acabamos o quê? Desvalorizando o mercado total, tá? Então, olha só, a primeira coisa que você precisa entender é que você vai, cobrando o valor justo pelo seu artesanato, fica quietinho, você vai conquistar o quê? O seu posicionamento. Isso é essencial. Uma das coisas que faz com que você se posicione é você valorizar o seu trabalho. Às vezes eu vejo pessoas vendendo tudo tão barato, assim, tão barato, que a sensação que se tem é que parece que aquela pessoa está no desespero, sabe? É como se fosse um apelo. Pelo amor de Deus, compra isso. Isso está muito barato. Dificilmente você vai conseguir se posicionar no mercado se você não valorizar no sentido aqui, tá? Porque o valor, ele abrange muitos pontos. Mas quando eu penso de valor, no preço mesmo, no preço de valor de venda, isso mostra quantas pessoas não se posicionam, tá? Fica parecendo um vitimismo, como se eu estivesse fazendo isso para sair do sufoco ou porque eu estou passando algum tipo de necessidade. Dificilmente as pessoas vão encarar você, quando você se comporta dessa forma, como uma profissional do mercado artesanal. Então, aprenda a precificar o seu artesanato da forma correta para que você consiga realmente cobrar o valor justo e se posicionar. Para, está feio assim. Assim a tia tia vai ficar triste. Segunda, segunda, o segundo motivo, tá? Para você cobrar o valor justo pelo seu trabalho. E isso é assim, uma virada de chave, tá? É o quê? Não, você não vai virar refém do seu trabalho. Você não vai se tornar escrava do seu trabalho. É muito mais inteligente eu produzir uma peça e vender essa peça por R$100,00 de forma justa. Porque quando eu falo de forma justa, esses R$100,00, ele está sendo cobrado esse valor porque eu coloquei tudo o que foi utilizado para eu produzir essa peça no processo de precificação. Então, é muito mais inteligente cobrar em uma peça R$100,00 do que eu ter que vender três peças por R$40,00. Você entende o peso que tem isso? Você acaba tendo que trabalhar muito mais. Você vai gastar muito mais com material. E não vai ter lucro. Você mal vai conseguir tirar o seu. Dirá lucro. Então, quando você se posiciona nesse sentido, você deixa de se tornar escravo do trabalho. Porque talvez muitas pessoas acreditam que para ganhar mais, para ter um saldo positivo no mês, precisa vender muito, muito. E não é isso. É cobrar de forma inteligente e de forma justa, tá? Você cobrar mais por isso não quer dizer que você está sendo injusta com o seu cliente. Você vai estar sendo muito injusta com você. Tá? Então, faça todo o processo de precificação reforçando a aula gratuita Linkinabil, tá? E o terceiro motivo é que você passa a ter visão de negócio e visão de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento para você, tá? Porque a gente se empodera na medida que a gente se desenvolve. Você vai conseguir se especializar, você vai conseguir criar novas possibilidades para você, para o seu processo criativo, através desse desenvolvimento. E se você não tem verba para isso, porque se você está cobrando aí simplesmente para cobrir custos com material e ter um trocado para você, você não se desenvolve, você não tem visão de negócio e dificilmente você vai conseguir investir em novas coisas, né? E levar isso adiante, né? Provavelmente você não vai conseguir se manter por muito tempo no mercado como uma artesã. Então, revisando aqui, o primeiro motivo é a conquista do seu posicionamento. O segundo motivo é você não se tornar escrava do seu trabalho. Então, você vai deixar de pagar para trabalhar e passa a ter visão de negócio, tá? Do ponto de vista de crescimento e desenvolvimento, tá? Desenvolvimento pessoal e desenvolvimento do seu... Negócio criativo. Tudo bem, Arteira? Então, espero que o vídeo de hoje tenha sido importante para você. Você quer aparecer, né? Claro. Se ele for importante para você, deixe o seu comentário aqui e marca a sua amiga artesã. Sempre a gente conhece uma amiga artesã, né? Então, não guarda isso só com você. Compartilhe com outras pessoas para que elas aprendam junto com você. Porque quem compartilha, multiplique. Deixe o seu comentário, que o seu comentário é muito importante, tá bom? Então, é isso. Eu espero vocês no vídeo de amanhã. Um beijo. A gente pode gravar com o Spike. O Spike, não. O Spike, deixa o Spike aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Dá tchau para as meninas. Tchau. Tchau.